Amanhã, em Montes Claros, cães e gatos, a partir dos três meses, precisam tomar a vacina. E claro que os donos de animais têm que ter esse cuidado, devem ter esse dever de cuidar, de garantir o bem-estar e assegurar a saúde dos pets. As três cachorrinhas da Marcela são Babi, Loli e Luna, todas da raça Shih Tzu. Elas têm energia de montão. E para garantir que fiquem sempre saudáveis, é necessário vacinar. A partir do momento que a gente adquire um animalzinho, é para a vida toda, eles são irracionais. Então, a gente tem que cuidar com carinho mesmo as vacinas para poder evitar doenças, doenças que podem contagiar até a gente mesmo. Marcela vai levá-las a um dos 42 postos de vacinação de Montes Claros. E nesse ano, a cidade foi dividida ao meio, para que o Centro de Controle de Zoonoses possa fazer um trabalho mais abrangente. A gente já tem uma equipe que está trabalhando já há 15 dias na montagem de todo esse equipamento. Para amanhã, nos postos de vacinação, já a partir das 8 da manhã, está tudo prontinho. A gente poder vacinar todos os cães aí da região norte no dia 22. O coordenador do CCZ nos mostrou as caixas térmicas prontas para receber as vacinas antirrábicas. Os termômetros estão sendo instalados. O trabalho no Centro de Controle de Zoonoses amanhã vai começar de madrugada. Já começa aqui às 4 da manhã, onde a gente vai estar colocando essas vacinas em um roteiro de 42 postos. E a partir das 8 da manhã, a população já pode se direcionar a esses postos da zona norte para vacinar o seu animal. Uma das novidades da campanha de vacinação antirrábica desse ano é o Drive-Thru, que vai acontecer aqui em frente ao CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, na Avenida Antônio Lafetá Rebelo, no bairro Santa Lúcia 2, das 8 da manhã às 5 da tarde. E com um detalhe, claro, não será necessário sair do carro para garantir a proteção dos animais domésticos. Então assim, se o seu animal tem condição de ser vacinado com você dentro do carro, você pode trazer esse animal aqui na Avenida Lafetá Rebelo e nós vamos estar fazendo essa vacina do animal no interior do carro, sem a pessoa precisar sair para fazer essa vacinação. Isso é muito interessante. São 60 mil doses da vacina disponíveis para a campanha. Nessa outra sala do CCZ, elas já estão prontas. Em cada frasco como esse, são 25 doses para cães e gatos. Proteção testada e aprovada. A raiva tem quase 100% de letalidade. Então é uma doença seríssima, tanto para os humanos quanto para os animais. Então nós temos que estar vacinando anualmente os cães e gatos para a gente controlar essa doença. Amanhã na Zona Norte e no dia 29 de agosto nos bairros da região sul. E para a campanha atingir os objetivos, é fundamental que os donos dos animais façam sua parte. A vacina antirrábica animal, ela assim, já tem muito tempo de produção e ela tem uma segurança muito grande, né? Algumas pessoas perguntam se ela causa alguma reação adversa, essas coisas. Não, ela tem uma segurança muito grande. As pessoas podem levar seus animais prens, né? Não tem problema algum a questão da vacina. Como o médico veterinário do CCZ falou, não tem justificativa. Tem que levar, tem que cuidar dos nossos amiguinhos, né? O melhor amigo do homem, a vacinação de cães e gatos na zona rural, olha só, está prevista para os dias 13, 20 e 27 de setembro.